Eu sou a Sônia Guajajara, sou da coordenação executiva da APIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. E nós viemos a Bruxelas porque nós estamos pedindo apoio de toda a comunidade internacional para apoiar a luta dos povos indígenas no Brasil. Nós estamos num momento, uma conjuntura política brasileira muito instável, muito difícil e de muita ameaça para nós, povos originários, para os direitos culturais, para os direitos ambientais e para os direitos territoriais. O Brasil, a política adotada, tem priorizado a produção do agronegócio em detrimento dos direitos e da vida dos povos indígenas. São muitos conflitos diários, muita violência, muitas ameaças, criminalização e assassinatos nessa disputa pela terra. Legenda Adriana Zanotto